Música Energia positiva, vindo de todo lugar Os menino é bom, e quem quiser pode colar Uma família, cada um mostrando seu respeito O que é a mensagem pra você hoje? Pra mim hoje é tudo É meu trampo, é a minha vida Tudo Pensagem no bagulho É tipo uma fã show É nóis, moleque Música E ela é correria E não pode parar E ela só quer brisar Vive na zoeira, mais um doce de menina Eles pensam que são zika Mas ela é muito má E não pode parar E ela só quer brisar Vive na zoeira, mais um doce de menina Eles pensam que são zika Mas ela é muito má A energia que a gente tem, quando a gente tá junto É uma coisa assim que não tem explicação Com palavras não dá pra descrever E eu acho que a gente transparece isso A nossa ligação Cada um, quando tá no palco Quando tá ensaiando Quando tá junto Enfim É como se todas as cabeças pensassem juntos Se fosse uma sórida E ela só quer brisar Vive na zoeira, mais um doce de menina Eles pensam que são zika Mas ela é muito Red Bull, my first show show E aí E aí